Escanteia o Fluminense Para cobrança, Marco Júnior Toda a preocupação do goleiro Cássio Aí o Marco Júnior, bola viajando para a área do Corinthians Vem um toque de cabeça GOOOOOOOL Do Fluminense Andro Eusébio O capitão do Fluminense Ele vem em uma das nossas câmeras Oferece o seu gol É cumprimentado pelos companheiros Marco Júnior na cobrança do escanteio Subiu o Leandro Eusébio Por todos os ângulos Para você curtir O primeiro gol do Fluminense Do Campeonato Brasileiro E ele subiu livre de marcação Quer ver por outro ângulo A gente mostra para você O Leandro Eusébio sempre faz os seus golzinhos de cabeça Leandro Eusébio Primeiro gol Oh, no!